salve salve matheus aqui chegando com um vídeo diferente na playlist aí de um box eu faço aqui alguns um box de produto e fala um pouco aí né se vale a pena ou não nesse vídeo aqui eu tô com um box aqui do de um boné da dimona a dimona é um site aí que faz camisas bonés personalizados né canecas você manda sua arte e ele faz aí a peça aqui estou com boneca mandei fazer do boné da tv meia dúzia com símbolo do canal tv meia dúzia para quem não sabe aí é o meu segundo canal canal de curiosidade aí mistério essas coisas né e tá aqui o boné tá um pouco amassado que eu acho que o carteiro sentou em cima né eu vei chutando o cara e descorrer mais aí o boné tem uma qualidade boa aí que são de redinha vocês podem ver tem um uma parte aí dentro tipo acolchoado né e tem uma qualidade boa e os bonés dele top aí é o boné de redinha personalizado e é isso aí gostei gostei eu também fiz um vídeo aqui mostrando a camisa gostei bom né achei top vou tirar essa etiqueta aí né mas é isso aí vem gostei vou mandar fazer outros aí é isso aí valeu e fui